Povo de Roma, bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e agora também onde fazer a manutenção, onde fazer a preparação. É aqui na oficina Eurotune, Avenida Mofarrege 205, aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo. Vou mostrar para vocês vários produtos oferecidos aqui, vários serviços oferecidos aqui e vários carros lindos que a gente vai conhecer aos pouquinhos aqui nessa oficina. Novo parceiro do canal, vamos ver muita coisa que a Eurotune faz e de todos os setores, desde pneus, rodas, manutenção, preparação. E você já aproveita para seguir aí nesse vlogão que você já está acostumado, sem cortes, sem vinheta, sem edição, a vida como ela é, num dia de oficina, aqui no Eurotune, arroba EurotuneBR, lá no Instagram. Estou aqui com os dois experts, grande Neto. Tudo bem, Netão? E aí, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Vamos começar mostrando um dos serviços que eu achei bem bacanas aqui, que acompanha a gente no Instagram lá. Já viu que a gente mostrou muita coisa, que é essa coisa do alinhamento, balanceamento e também temos uma máquina ali que faz um acerto da geometria da suspensão aqui no Eurotune. Coisa de primeira, eu quero saber dessa Pajero aí, blindada, que está atrás de vocês, qual que é o serviço que a gente fez lá. Vou botar um pouco a máscara aqui para ficar mais fácil. Isso. Bom, essa é uma Pajero Full, blindada 2016, é um carro que rodou pouco, ele está com 20 mil quilômetros agora e os pneus originais, eles venceram. Então, a eficiência de frenagem acaba sendo comprometida, não está freando o que der. A gente aproveitou, está colocando pneus novos, o pneu original é um pneu 50-50, ou seja, 50% terra, 50% asfalto. Como esse carro é usado mais no asfalto, aliás, quase 100% que no asfalto, os pneus estão sendo substituídos por um 70-30 para asfalto. É um carro blindado também, então a roda está com a cinta de blindagem, que é aquele dispositivo que é colocado para se você eventualmente levar um tiro no pneu, o pneu acaba não saindo da roda. Então, ele tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que geralmente essa cinta gira na própria roda, então com buracos, frenagens, acelerações, e você acaba perdendo o balanceamento. Então, nesse caso, optou-se por retirar essa cinta, usar como original apenas os pneus e as rodas, de modo que não tenha esse problema novamente. Então, aqui ele já está na máquina de balanceamento, você vai poder explicar melhor como é que funciona esse balanceamento. Conta para a gente dessa máquina, que essa máquina aqui é rara no Brasil, Netão. Essa máquina é bem rara e é uma máquina bem especial. Ela tem um sistema que aplica a carga no conjunto roda e pneu para ler as inércias. Então, o rolo compressor aqui atrás, ele aplica entre 700 quilos de carga aqui no pneu, até uma tonelada de carga. Ele lê a inércia do pneu. Então, a parte de laser vai fazer a leitura da roda e o foco é você casar o peso das inércias para você não precisar utilizar o chumbo do balanceamento. Legal, aquele chumbinho característico que a gente vê em muita borracharia por aí, né? Exato. A máquina, ela mostra ali na tela, nesse caso ela está mostrando ali a quantidade do chumbo e a posição onde deve ser posicionado. Quando a gente usa o sistema do HoldForce para que ela não utilize o chumbo, ou quando você tem uma roda e pneu de qualidade, focado em performance, aí ele indica a posição, você destalou no pneu, você tira o pneu, desgruda ele do aro, né? Gira o pneu na roda, a roda fica estática e você gira o pneu para a posição correta, para que as inércias fiquem alinhadas e você não precise utilizar o chumbo. Legal, legal. Essa parte de serviço, como é uma oficina premium, até no serviço mais simples, a coisa mais moderna e tecnológica possível, né? Isso aí. Mas eu acho que o pessoal quer ver mesmo, e eu também, que eu estou faz tempo olhando essas duas beldades aqui, aquela a gente viu muito lá no Instagram, arroba janacletos, essa aqui a gente não viu nada, e eu acho que o pessoal vai ficar bem curioso de saber o que que está fazendo uma Ferrari sem painel aqui. Sem painel, assusta, né? A imagem assusta ali, está vendo? Isso é bacana de mostrar, esse é o dia a dia de oficina e isso é uma coisa que muita gente não gosta de ver e não gosta de mostrar, mas a realidade é essa, quando a gente precisa fazer manutenção, a gente tem que ir no âmago do problema, né? Exatamente. A linha Ferrari, ela tem uma característica, um acabamento que eles usam, né? Em todo o painel, nos botões, enfim, com o tempo esse material acaba deteriorando, ele começa a ficar desgastado, ele começa a derreter. Então, vou mostrar na bancada ali, aí de maneira prática o pessoal vai entender. A gente teve que desmontar o painel, esse daqui é o aro, o acabamento, né? Que fica na frente do painel, vocês podem ver que a coloração dele e o aspecto dele, está vendo aqui em cima? Ele já se desgastou, né? Parece que passou silicone, né? Exato, até a minha mão até de encostar nele aí ficou toda suja, ele está soltando aí o material, está vendo? Ele vai derretendo mesmo, então os botões aqui de acionamento do freio, ele está opaco e está pegajoso. O botão aqui de acionamento dos faróis, olha lá. Está bem derrubado esse. Exato, então a gente tem que desmontar, você vê que é uma mão de obra muito específica, é uma coisa que não é fácil para você poder retirar o painel de maneira a não danificar nada, né? O foco é a gente resolver o problema e não criar um novo problema, né? E nós vamos restaurar isso daqui. E essa aqui é uma Ferrari Califórnia, que muita gente diz que é quase uma Ferrari. Maldade, né? É maldade, porque digamos que é a porta de entrada para a linha Ferrari, né? É um V8 aspirado, é câmbio de dupla embreagem, é um carro que já tem uma performance acima da média, mas muita gente não considera uma performance digna de um super esportivo. Porque na linha Ferrari, ela é uma das mais lentas, digamos assim. É, dizem que é uma Ferrari de passeio. Exato. A calibração da suspensão também, ela é bem mais para o conforto do que para a performance, né? O carro tem a capota conversível, né? Ela é hidráulica, elétrica, né? Então, o carro é todo cheio de charme, é um carro muito bacana. E é um carro que, se a gente estivesse em uma condição no nosso país, é um carro que poderia ser utilizado no dia a dia tranquilamente. É verdade. É uma porta de entrada para a Ferrari. Para mim, que, no caso, nunca dirigiu uma Ferrari, seria uma boa porta de entrada, né, então? Porra, João. Será? Será que vai ser dessa vez? Será que vai ser dessa vez? Aguarde, em breve, no canal. Vamos mostrar outra raridade aqui do lado. Isso é muito raro, né? Isso aqui é uma Murcielago 2005, é isso? É, uma Murcielago Roadster 2005. Esse carro é um carro muito especial. É um carro que estava numa cápsula do tempo, digamos assim. O carro era de uma coleção. O carro tem apenas 1.140 km rodados. Nossa! É um carro que saiu de uma coleção e está entrando em uma outra coleção. Então, esse carro veio para a gente fazer as checagens, né, de praxe para um carro que fica muito tempo parado. Então, não é porque o carro não tem quilometragem que você não tem que verificar os componentes eletrônicos, os lubrificantes, os filtros, enfim. Então, a gente fez essa manutenção nesse carro, substituiu todos os lubrificantes, os filtros, está checando a parte eletrônica do carro, porque não é não deteriorar com o tempo, às vezes, se o carro não ficou guardado da maneira correta, tem roedor, tem alguns bichinhos que podem danificar o chicote, enfim. Então, a gente se certifica, né, faz esse pente fino e se certifica de que está tudo certo, porque caso o novo proprietário queira botar o carro para rodar, utilizar o carro, o carro vai estar apto, né, para que ele possa passear e escutar a sinfonia do V12. É, abre a porta aqui para a gente ver a Lambodor. Olha o esquema da porta, desde a maçaneta, né, até a metodologia de abertura, olha lá. Olha lá o interior. É meio uma viagem no tempo também, tudo muito analógico, esse carro tinha pouca eletrônica, né, Neto? É, esse aqui é raiz mesmo, quase nada de eletrônica. Esse carro a gente fez a manutenção e acabou também já aproveitando e dando uma apimentada no ronco dele. A gente modificou o sistema de escapamento para deixar o V12 mais presente, né, mais marcante. É um carro extremamente sonoro, é um carro que cria uma atmosfera muito bacana para quem tem o privilégio de poder pilotar, né. Então, a gente colocou um escapamento com válvula, também porque se precisar passar despercebido, aperta o botãozinho lá, fica numa boa. A vizinhança não fica... A vizinhança não reclama e tudo certo. Legal, legal. Vamos falar aqui agora, Range Rover Sport. O que que está fazendo aqui? Aliás, vamos dar uma mostradinha ali dentro, ó. Opa! Que está na beira do dinamômetro aqui. É isso aí. Estou achando que esse Range Rover Sport vai fazer alguma maldade, ou bondade, na verdade, né? Uma bondade. Esse carro é um carro zero quilômetro. O carro acabou de ser entregue, o carro estava na blindadora. E aí, essa que é a questão, né? O carro tem grande área em vidra assada, precisa acrescentar muitas mantas, né? Aí você acaba agregando peso ao carro, né? Então, o foco aqui era recuperar a performance que o carro eventualmente perdeu por conta do processo de blindagem. É um carro que não é, é um carro com proposta de esportivo, né? Então, o proprietário, ele queria ter segurança para poder fazer as viagens carregado com a família e poder fazer as ultrapassagens, né? Sem ter aperto. Esse é um V6? Esse é um V6 biturbo. Esse carro é um biturbo diesel. Ah, legal. É, é um conceito um pouco diferente. O carro tem bastante torque e uma potência específica um pouquinho menor. Mas os ganhos aqui são excelentes. A gente conseguiu mais de 70 cavalos na roda, né? E uma característica de curva, de potência e de torque muito semelhante à curva original do carro. Com isso, a gente não muda a dirigibilidade dele. Aqui, o procedimento que é utilizado não afeta a garantia do fabricante. É uma coisa importante da gente dizer. E é isso que a gente prometeu para vocês, né? A gente quer mostrar uma coisa que você tenha ganhos reais de potência, ganhos reais de dinâmica, mas não perca em durabilidade, né? Que isso que é o importante. Não adianta só você ter números de potência se você não tem números de quilometragem depois, né? Se você vai ter que abrir o motor muito antes do tempo. É isso aí. A gente estuda isso tudo, né? A construção, a característica de construção da mecânica, do motor, do câmbio diferencial, sistema de tração. Os fabricantes, eles acabam se resguardando, deixando uma margem de segurança bastante grande. Então, a gente acaba trabalhando e respeitando, preservando essa margem de segurança. Tudo tem um limite físico, né? Às vezes, as modificações precisam ir além da eletrônica simples. A gente também tem que trocar alguns componentes mecânicos para deixar tudo ornando, né? E aqui a gente tem uma sala, acho que vale já entrar no mérito de mostrar o espaço aqui. Legal. Essa é a nossa sala de performance, a sala do dinamômetro. A gente tem um equipamento 4x4, né? É um equipamento que é referência no nosso mercado. A potência aferida aqui é a potência nas rodas. E isso é uma coisa que é muito polêmica, a galera sempre questiona. A fábrica declara, né? A maioria dos fabricantes declara potência no motor. Aqui, a gente aferre a potência nas rodas. O por quê? Porque isso é um dinamômetro de chassi. O carro vai amarrado em cima desses rolos aqui. Então, a potência que a gente consegue aferir é a potência que o carro está despejando nas rodas. Certo. Então, existe uma tabela, uma taxa de conversão, né? Para que você chegue na potência no motor. Eu acho que isso depois é um assunto que a gente vai poder explorar um pouco mais. Isso. Falar um pouquinho mais da sala. A sala tem sistema de exaustão aí. A gente tem troca contínua aqui. O ar não fica viciado. A gente tem exaustão no escapamento. A gente tem o ar-condicionado para a gente climatizar a sala e manter a característica aqui do ambiente bem fiel. A característica de uso na rua, na rodovia, no autódromo. A gente consegue simular diversos cenários aqui dentro, entendeu? Legal, legal. E aqui não é só de carro hiper premium que se vive, não. De maneira nenhuma. Não fazemos nenhuma diferenciação. É o prêmio do dia a dia. Tem um Jetta aqui. Tem um Jetta aqui que dizem que tem muita bondade nele. Quem que pode explicar desse Jetta aqui para mim? Ah, vamos... Podemos falar junto, meu. Por favor. Esse Jetta aqui... Você fala muito bem. Esse Jetta é prata da casa também, né? É verdade. É prata da casa. Então, a ideia é o xodózinho aqui. A ideia do nosso xodó é ter um carro que é um carro de uso diário, né? Com um investimento relativamente baixo para a melhoria de performance e com coisas que são extremamente eficazes, mas que não vão preocupar, não vão modificar o plano de manutenção. Você não vai ter que ficar escravo do carro com o tipo de combustível que você vai usar, antecipar a troca de óleo e checar essas coisas constantemente. Então, você vê que o carro tem uma carinha bem original. É. Um pouquinho mais baixo só, né? É. É porque... É aquela tua história. O carro está mais baixo porque a gente procura sempre harmonizar o conjunto. Então, esse carro, ele tem um upgrade de turbina, tem uma reprogramação eletrônica do motor, está com o downpipe e tem um filtro inbox. Aparentemente, se a gente olhar e abrir a tampa do capô, você vai ver que é tudo cara de original, 100% original. E o funcionamento do carro é como o do carro original. Para o dia a dia mesmo. Para o dia a dia mesmo. Só que é aquela tua história. Potência não é nada sem controle. Então, a gente precisa ter freio e suspensão condizentes com o nível de potência que a gente está entregando. Exatamente. Ele tem quantos cavalos, né? Esse carro é um Jetta 211, é o TSI, o 2.0 TSI 211, né? E agora o carro tem 315 cavalos no motor. 315 só? 315 só. Deve estar andando pouco, né? É. Já andou, Danilo? É gostoso demais. É. É muito gostoso. Muito legal. E esse aqui vai ser um dos carros que você vai ver, a gente contando a história dele tintim por tintim. Netão já entregou muita coisa aqui, mas saiba que não entregou tudo. E eu vou fazer questão de pilotar. Agora eu quero saber, Netão, acho que todo mundo quer saber, quanto que custa, por exemplo, para fazer um upgrade Stage 1, por exemplo, nesse Range Rover Sport Diesel aqui. Bom, pessoal, essa aqui é uma preparação, o que a gente chama de estágio 1, que é a eletrônica, por isso simplesmente a modificação eletrônica, a modificação no sistema de gerenciamento do motor. E a gente acaba acrescentando, adicionando o filtro esportivo, que não é uma obrigatoriedade, tá? Então, só para ficar claro aí. Legal. A reprogramação eletrônica nesse carro, ela custa R$ 3.500. R$ 3.500. É, é o preço mais ou menos médio de mercado e aqui ainda você tem, a Eurotune oferece aquilo de você não perder a garantia e não perder nenhum milímetro da durabilidade do motor, né? Exato. E é um investimento que, proporcional em relação ao valor do carro, é muito pequeno. Para você ter performance, né, potência, torque e segurança, o foco aqui é segurança, para você ter ultrapassagens e poder ter mais agilidade na estrada, é um investimento bem honesto. Muito legal, muito legal. Agora eu quero ver, tem um negócio ali que quando eu vi eu fiquei extremamente assustado. Aí o Neto e o Danilo aqui chegaram para mim e falaram assim, não, normal, isso aí é normal. Então, acompanha comigo aqui, vê se você acha normal você chegar aqui, ó, pegar um Mercedes C63 AMG, aquele V8 4.0 biturbo, coisa linda. E aí quando você vem aqui no motor, ó, ué. Cadê as turbinas? Cadê as turbinas, pessoal? O que aconteceu aqui? Conta para a gente. Rapaz, essa aqui é uma história polêmica, né, esse carro, ele teve uma preparação, como a gente acabou de falar ali no caso da Range Rover, né, só que foi uma preparação que foi feita sem critério e o carro tem baixa quilometragem, tem 15 mil quilômetros rodados e aí acabou danificando, por conta dessa preparação feita sem critério, acabou danificando as turbinas do carro. Então, aqui a gente fez primeiro um diagnóstico do problema, agora a gente já está numa etapa, né, já está com as turbinas desmontadas, a gente já está na etapa da correção, da solução do problema, né. Aqui é a história que a gente vai poder discutir bastante depois, né, porque existem diversas metodologias para você poder fazer o ajuste do carro, não é tudo uma coisa que está na prateleira, você pode customizar os acertos, né. Aqui, infelizmente, o barato acabou saindo caro para o cliente, né. Quanto custa, não estou falando do serviço, quanto custa mais ou menos uma turbina dessa, só uma, estou falando de duas não, uma turbina dessa para a gente repor aqui a turbina que praticamente explodiu? A turbina original na concessionária, ela custa mais de 25 mil reais. E você conseguiu importar ela por quanto? Aí, aqui a gente está fazendo já um trabalho que vai ser um gancho para o próximo passo. Já que a gente tinha que oferecer alternativas para o cliente para a solução do problema, ao invés de voltar para a turbina no padrão original de fábrica, a gente acabou optando por já fazer um upgrade na turbina. Então, aqui, inclusive, seguindo essa filosofia, o investimento vai ser bem menor. A gente vai conseguir colocar, instalar as duas turbinas modificadas já com upgrade aqui por 18 mil reais. As duas? As duas. Legal, hein? Baita economia, você tem que pensar uma coisa, sempre que você comprar um carro especialmente esportivo, por mais que ele não valha, esse carro vale mais ou menos hoje uns 350 mil, né? Esse carro é 2015. Isso, é nessa faixa, em torno de 320, 350 mil reais. Exatamente, mas essa mecânica ainda é usada até hoje, né? Nos carros zero. Então, não tenha dúvida de que a manutenção desses carros é igual carro zero. Aqui temos um 911, mas eu queria falar mesmo de carros um pouquinho mais comuns. Temos aqui, que você que me acompanha lá no Instagram também viu, um Mini Cooper S 2015, um carro de aproximadamente 70 mil reais, e que também passou pelos serviços aqui. E esse carro tem uma peculiaridade, esse carro tem amortecedores, eletrônicos, estou certo? É isso aí. E aí chegou nos 70, 80 mil, adivinha o que aconteceu? Teve que trocar. Então, conta pra gente mais ou menos a história desse carro. E quanto que é perigoso você achar que comprar um carro premium vai mais barato, vai ter manutenção mais barata, quando na verdade não vai, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem, tem. E também está relacionado às características do carro também, né? Um carro que tem perfil esportivo e com esse sistema de amortecedor eletrônico, muitas das vezes a gente não consegue fazer o reparo nos amortecedores. Esse é o caso aqui, né? O cliente pediu um diagnóstico, ele falou, pô, está fazendo barulho, está batendo, esse é um carro que a gente acompanha há um longo tempo, né? Toda a manutenção do carro é feita conosco aqui. E a gente verificou, viu que os amortecedores estavam com vazamento. Como o sistema eletrônico desses amortecedores é aquele sistema que aproxima as moléculas, né? Pra que ele fique com o óleo interno lá mais denso ou menos denso, pra que ele enrijeça ou não, a gente não consegue fazer esse tipo de reparo nesse amortecedor. Então a solução era importar, eventualmente, importar o amortecedor original, né? O problema é que a gente está com o dólar um pouco desfavorável agora e acabamos consultando o concessionário Mini. Eles tinham a peça em estoque e com o dólar no câmbio antigo. Boa! Então, vale a pena falar aqui, o par dos amortecedores aqui no carro, o do Mini Cooper S 2015, R$ 9.600. Viu que barato? Por isso que você sempre tem que ter a manutenção em dia, sempre tem que pesquisar sobre a manutenção do seu carro, quanto custaria, quanto custa, sempre que você for comprar um carro, antes de ter uma surpresa dessa. Provavelmente pro dono não foi uma surpresa, ele já imaginava. Já. Porque também faz as revisões periódicas aqui e, pasme, o amortecedor durou 80 mil quilômetros, praticamente. 80 mil quilômetros, é isso aí. Durou bastante, né? Pro tipo de carro e pro tipo de asfalto que a gente tem em São Paulo, infelizmente, né? Agora você vê, é um carro que é um queridinho da rapaziada, é um carro muito bacana, entrega muita coisa, tem muita tecnologia por um custo-benefício legal. Na faixa de preço de um Polo 200 TSI... É verdade. Pô, vou pegar um Polo, vou pegar um Mini Cooper, só um Harman Kardon, Head-Up Display, teto solar duplo, banco em couro e tudo mais. E a dinâmica é diferente também, né? Dinâmica, motor 2.0 turbo, 192 cavalos, um câmbio automático de seis marchas, mas, enfim... Só que aí, chega na hora de fazer a manutenção, a coisa pode se complicar. Não dá pra ir em qualquer lugar, né? Não, não dá pra ir em qualquer lugar, e a galera tem que se conscientizar de algumas premissas, né? De que nem sempre o que é mais barato é mais vantagem, né? Exatamente, esse é o recado principal. Nem sempre o que é mais barato é mais vantagem. Se você tem um carro e gosta de cuidar dele, vale a pena você trazer sempre numa oficina de nível mais alto possível, que tem os melhores equipamentos, que tenha profissionais como estes dois rapazes aqui, que manjam muito e jogam limpo com todos os clientes. Isso é importante. Isso é importante. Aqui a gente sempre procura fazer de uma maneira consultiva com os nossos clientes, né? Então a gente sempre apresenta alternativas, a gente tem uma equipe dedicada em fazer os orçamentos, né? E buscar as melhores alternativas em peças, justamente pra gente poder orientar o cliente. E o foco sempre é a satisfação do cliente. É isso aí. Bom, podem se despedir agora, que eu vou dar mais um 360 aqui, vou mostrar alguns outros carros pro pessoal. E confirmando o endereço aí, qual que é? Avenida Mofarrege, número 205, Vila Leopoldina. É isso aí. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Bom, muito obrigado pelas explicações. Agora eu vou mostrar mais alguns carros que estão aqui, que eu sei que você está muito curioso. Tem alguns ali, mas eu vou mostrar pra cá. Obrigado, hein, pessoal? Aliás, esse aqui é só um aperitivo do que você vai ver no decorrer dos próximos meses aqui no canal A Roda. Bom, já mostramos aqui o Mini Cooper. Vou mostrar aqui, ó. Essa Audi RS6. Essa aqui é querida pelos amantes dos Save the Wagons. uma das peruas mais fantásticas que também está executando alguns serviços aqui na Eurotune. Vou mostrar aqui. Isso aqui é demais. Então, só mais uma ajuda aqui, vai. Me conta a história. Eu abri o capô desse carro, louco pra ver. Ah, deixa eu pendurar a máscara aqui pra poder... Esse aqui é o seguinte, ó. É um Shelby GT500. Olha o motorzão. Motor e câmbio. Dos Flintstones, né? É, isso mesmo. Esse aqui é um projeto bastante especial. Esse carro teve uma preparação, é a base de nitro. É um V8, já com supercharger de fábrica e uma série de melhorias de performance, né? Mas a preparação com o nitro acabou não sendo feita da maneira correta. Acabou derretendo uma das válvulas do cabeçote, válvula de escape. A gente diagnosticou, abrimos, e aí o cliente acabou optando por fazer já uma preparação mais nervosa ainda. Então, a gente está aguardando a importação dos componentes. Esse carro vai ter vira-brequim forjado, pistão, biela, comandão brabo, com o levante daqueles que a galera gosta de ver o V8 borbulhando bastante. Um king of road. Exato. É um projeto que a gente espera extrair mais de 1.200 cavalos na roda. Ave Maria. Não, e o carro é aquela cor clássica, né? O branco com laranja, ou esse carro também é muito legal, o branco com azul. Cara, mais uma raridade que está aqui. E não é que está aqui por acaso, né? Você vê o nível da oficina, o nível do pessoal, o nível de entendimento. Muito legal. Tem uma outra coisa aqui que eu queria mostrar. Esse aqui não pode. Temos aqui também um Hammer H1. Esse aqui do lado não pode. Temos aqui um Hammer H1 que também está fazendo um trabalho para melhorar a direção, suspensão. Como é que é mais ou menos aqui, né, Tom? Para eu não falar nenhuma bobagem. Esse H1 veio para um diagnóstico. O carro entrava em pêndulo quando você atingia a velocidade de 70 por hora. Tipo, ressonância igual de helicóptero. Exato. A frente começava a balançar bastante. E, pô, é um carro que tem uma suspensão super parruda, um sistema de atopulamento de tração parrudo. É um carro que foi desenvolvido para a guerra, enfim. A gente começou a diagnosticar o carro e acabou encontrando um defeito na caixa de direção. Então, graças a Deus também, já pegamos, submetemos a aprovação do cliente. O cliente aprovou o serviço. A gente está importando as peças. Assim que chegar, acredito que dentro de uns 15, 20 dias, a gente já começa a fazer a restauração da caixa de direção e dos componentes, né, dos terminais de direção. Tudo que está relacionado ao sistema de direção aí para recuperar a saúde do carro para a gente poder andar com ele aí nas velocidades de cruzeiro sem nenhum susto. Não, e esse carro é muito interessante. Abre a porta aqui para mim, né, então, só para mostrar para o pessoal. Esse carro é muito interessante, ainda mais se você for casado, assim, de muito tempo. É bem interessante porque o carro, você senta aqui bem no cantinho, ó. Distanciamento social. É, o carro do Covid mesmo esse, ó. Olha aí, ó. Olha a distância que fica. Ó, ó. Não chega do outro lado, ó. Eu já estiquei meu braço e ainda estou longe do Danilo. Pode casar que você não dá a mão para quem está dirigindo. Exatamente. Se você tiver um amigo também que está na mesma situação, você pode levar ele e a mulher para passear também, porque, ó, a distância deste banco traseiro para aquele lado. É um carro, é um ícone, né? A gente não teve muito acesso a Hummer no Brasil, só importadores independentes e tal. Alguns Humve, né, que a partir do modelo 89 começam a fazer 30 anos e... A partir de 90 começam a fazer 30 anos e começam a vir. Esse aqui foi aquele que foi vendido, né? O esquema daquele que o Schwarzenegger usava no dia a dia, né? É isso aí. É um carro que já foi modernizado e... É... Para o uso mais civil, né? Então ele tem as amenidades de conforto, já é um carro que está preparado para os centros urbanos, digamos assim, né? É isso aí. Mas se você quiser encarar uma trilha com o Brutão aí, meu, é só... Vai que vai, né? Não, e assim, tem gancho, ó... Tem uns baita pneus. Você vê, né? Mesmo veículos especiais aqui no Eurotune, também a gente consegue fazer o serviço e consegue dar manutenção, né? Não é só serviço. Se você tiver um carro nesse nível, precisar de manutenção, aqui também rola. Ó, tem uns carros mais tranquilos aqui, ó. Mercedes-Benz GLA, uma 125i, todos fazendo ou algum reparo ou alguma manutenção preventiva. E é isso aí. Agora você já vai se acostumando. Não vai ser sempre vlog, obviamente. E o pessoal aqui da Eurotune também vai participar de perguntas e respostas para tirar as suas dúvidas sobre preparação, manutenção, essas coisas de stage 1, stage 2, durabilidade, potência, se é só entregar número ou se é entregar também performance para você. Tanto tirar uma ondinha no dia que você for no autódromo, quanto para usar no dia a dia. Tá certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar mais uma geralzinha aqui, porque eu sei que você quer ver os carros um pouquinho, mas com calma. E deixa aí nos seus comentários o que você achou desse vlog, o que você tem curiosidade de saber. E aproveita para seguir aqui também, arroba EurotuneBR no Instagram. O meu Instagram, como você sabe, é arroba Janacletos. E o Instagram do canal é arroba ArrodaTV. Agora fica um pouquinho mais com essas beldades que estão aqui. Série 3, o GLA, o RS6 que eu já mostrei, esse M2 Competition. Esse M2 Competition também é prata da casa, viu? Mas esse aqui, esse aqui, esse aqui, pediu para a gente fazer um vídeo dedicado para ele. Fiquem calmos. Se você for lá no meu Instagram, Janacletos, vai ver os detalhes desse carro lá nos destaques do Instagram. aqui mais um pouquinho de Lamborghini. Agora com as duas portas abertas. Mais um pouquinho de Ferrari. E fique esperto aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, porque vai ter muita novidade, tanto de preparação, quanto de manutenção, quanto de como você pode manter e preparar o seu carro. Seja ele prêmio ou não. Valeu, até a próxima. Fui!